Neste domingo você vai acompanhar um programa assim a Portugal muito especial. Mr. Jesus quebrando paradigmas no futebol. Você vai acompanhar essa reportagem. Em Portugal nós vamos visitar o Zoo Santo Inácio em Vila Nova de Gaia. Foi tudo muito rápido, como disse a ideia. Domingo, duas da tarde. Afinal, o Rio corre pra Max. Obrigado.